Beleza, agora o primeiro desafio de tente não sentir agonia, antes foi o 2 de tente não rir, agora esse aqui é o que eu não senti agonia, mas sem mais delongas, como já dizia certas pessoas, e sem mais delongas, bora pro vídeo Agora tá explicando o que o nome é Terra e Lua, tipo, um cara tem a Lua na cabeça e o outro tem uma Terra na cabeça, Terra literalmente, até planeta Terra Parece o Epaminondas da Casa Monstros, todo seco O cara que guia garra O cara simplesmente encha o ventilador de teto humano Cama Cama quando você vai dormir, tá dura Mas quando você vai deitar, você tipo, ai eu só vou dar uma sentadinha Não se afunda, parece que é feito de aranha movediça Agora, olha lá Janta de aranha, esse cara vai virar lá Aranha cromada Aranha cromada Parece que é feito de metal Olha lá Olha lá Perdeu os alimentos Olha lá Olha lá, ele tá com a mesma... a pele dele tá parecida com a pele da Lua Aí Aí Montado de cima de um Dodô, parece Um Dodô misturado com a avestruz e aquele bebê Terra de novo Sumiu feito um fantasma e... Olha lá É isso Acabou Beleza Beleza, mas agora vamos ver Aqui E Engenho Vão E Aqui Obrigado.